Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E vamos falar hoje sobre o consumo do Versa, isso mesmo Já rodei quase 6 mil quilômetros com o carro, acho que eu já rodei 6 mil, trabalhei ontem O que eu vou tirar de média? Todas as médias que eu fiz aí durante esses dias e o computador de bordo Pelas minhas médias o carro fez todas as vezes entre 10,5 e 11 quilômetros por litro Alguns dias que eu peguei corridas mais longas, que eu usei o contorno ZBR, o carro chegou a fazer 11,5 e 12 Então o consumo do Versa 1.0 no meu carro, no álcool, é entre 10,5 e 11 Então é um consumo muito bom, estou gostando dele, o meu Jack fazia 11,12 na gasolina Esse carro faz 11 no álcool, o álcool está 1,50 mais barato Estou economizando um dinheiro legal em combustível, está dando quase metade da parcela, a diferença que eu estou economizando em combustível Beleza, pesada? Então Versa 1.0, recomendo? Recomendo sim Um carro muito legal, muito confortável, tem um consumo bem legal Vou fazer um outro vídeo qualquer dia, mostrando ele por dentro, por fora, mostrando ele mais em detalhes E é isso aí Consumo do Versa, 11 por litro no álcool, cravadinho Na gasolina, não sei, nem abasteci na gasolina, porque o carro está tão bom no álcool Que eu não abasteci na gasolina, tudo bem? Então é isso aí Quer ser motorista Uber? Primeiro link, quer ser motorista do 99 Pop? Segundo link, está gostando do vídeo? Deixe teu like, deixe teu comentário, fala comigo Tem meu WhatsApp aí e tudo mais Beleza, pesada? De resto é isso aí Valeu E aí